O liberalismo não é uma doutrina, uma filosofia política que visa beneficiar os ricos. É uma doutrina que ao longo da história essencialmente emancipou os excluídos, emancipou aqueles que eram minoritários. E o que defende os ricos? Diz que defende os ricos, né? Bom, aí é uma percepção tua, né? Eu não sei se... Eu nunca vi ninguém dizer eu sou defensor dos ricos. Mas é que assim, o que é a favor dos ricos mesmo é o protecionismo que vocês defendem. O que é a favor dos ricos é a concentração de mercado por meio de restrições por meio de obstáculos a se fazer negócios, que é o que vocês defendem, por meio de burocracias. Então, o que eu defendo é um mercado livre, é um mercado sem barreiras de entrada, é um mercado que possibilite que o cidadão utilize seu engenho, sua força de trabalho, sua vontade para subir na vida, que não fique preso em amarras estruturais de escola pública, de serviços de saúde pública, de serviços precários como um todo. Eu acredito que é mais eficiente a gente deixar que as pessoas ganhem seu dinheiro ou, eventualmente, por meio de políticas sociais, botar dinheiro nas mãos dela. Um bom exemplo disso é o Bolsa Família, que é uma política pública essencialmente liberal, que felizmente foi implementada pelo governo Lula, tenho que reconhecer, que foi pensada por um economista liberal, o professor Ricardo Paes de Barros, grande economista, professor do INSPER. Ao fim e ao cabo, é mais eficiente a gente fazer políticas públicas de indução à demanda do que à oferta. Funciona melhor botar dinheiro na mão do povo e, especialmente, deixar dinheiro na mão do povo. Ou seja, deixar que as pessoas trabalhem, usufruam do fruto do seu trabalho e gastem e invistam da maneira que preferirem. E isso a gente só pode fazer tendo um Estado enxuto, não aumentando carga tributária, dando mais poder nas mãos de políticos e burocratas para fazerem a alocação.